E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso midi-canal. Logo de último, eu queria agradecer a todos vocês que nos propuseram essa oportunidade de chegar à marca de 200 mil inscritos. Sim, aqui não está mostrando que nós já chegamos à marca, mas sim, nós temos um outro aplicativo, o contador de inscritos, que mostra. Então, eu queria agradecer a todos vocês e queria também propor aqui uma meta. Chegando a 300 mil inscritos, nós vamos sortear aqui no canal um smartphone. Então, comente aí embaixo a hashtag misturando o channel 300k, tudo bem? Então, logo de último, deixe também seu like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para nós. Saiu uma matéria hoje, né? No site Valor Invest, que inclusive o link vai estar na descrição, caso vocês queiram consultar com mais detalhes. E que muitas pessoas estavam me perguntando e estão em dúvida de quando sairia a segunda parcela do auxílio emergencial. Então, essa matéria veio exatamente para esclarecer algumas dúvidas que nós já tínhamos, principalmente pessoas que ainda não receberam a primeira parcela e estão aguardando pela segunda. Só lembrando também que se você não recebeu a primeira parcela e você receber a segunda, for constatado que você vai receber a segunda, é bem provável que você receba em dobro. Então, sem enrolação, olha o que fala aqui. Auxílio emergencial. Calendário de pagamento da segunda parcela será anunciado amanhã. Então, muitas pessoas estavam pensando aí que sairia a parcela amanhã, mas amanhã vai ser o calendário de pagamento. O Nix Luenzoni disse que está em discussão uma parceria com os Correios para a expansão dos canais de atendimento. Sim, é muita gente recorrendo ao recurso. Como eu já falei no vídeo anterior, eles estão tentando aí propagar um melhor atendimento para todas as pessoas que realmente precisam e necessitam. Eu sei que você está nesse canal exatamente porque você está se sentindo injustiçado e ainda não recebeu, tudo bem? Então, o ministro da cidadania, o Nix Luenzoni, disse que espera anunciar até amanhã o cronograma de pagamento de segunda parcela do seu emergencial. Isso também que está em discussão uma parceria com os Correios para a expansão dos canais de atendimento. Olha o que ele fala aqui. Estamos próximos de anunciar esse acordo operacional com os Correios. Será gratuito para as pessoas e afirmou em participação na comissão mista destinada a acompanhar as medidas de enfrentamento ao Covid-19. E segundo ele, também está sendo desenvolvido outros canais para tratamento de casos específicos. Então, note o seguinte, pessoal. Além do governo estar preocupado com a situação, com a saúde das pessoas, preocupados, entre aspas, nós sabemos que é muito difícil realmente o governo se preocupar com as pessoas. Mas o foco aqui que eu quero tratar é que sim, está muito difícil para orquestrar, organizar a questão dos pagamentos e a questão da segurança nacional. Então, espero que essa matéria aqui responda algumas dúvidas que você tem e vocês podem acompanhar muito mais na descrição. Só lembrando também, novamente, que vocês podem comentar aí a hashtag misturando o channel, né, 300k. E você já vai estar ciente que nós vamos sortear um smartphone. Tamo junto, fiquem com Deus e tchau.